5 notícias de hoje do Glorioso Gatito Fernandes O goleiro planeja renovar e estender seu vínculo com o Glorioso Seu atual contrato é somente até o fim de 2022 Gatito já pode assinar um pré-contrato com outra equipe Mas o goleiro tem o desejo de renovar Começaram as conversas com o meu representante Mas sem nenhum avanço por enquanto As duas partes têm a ideia que eu continue Então estou muito tranquilo O Botafogo é a minha casa Tenho certeza que essa negociação vai terminar da melhor forma Disse Gatito, ao site GE Botafogo contrata Heitor, goleiro do Resende Em meio a especulações sobre uma possível saída de Gatito Fernandes O Botafogo contratou o goleiro Heitor Que chega inicialmente para o time B Mas em caso de Gatito não renovar ele pode ser alçado ao time principal Heitor tem 19 anos e assinou com o Botafogo até o início de 2024 Tendo possibilidade de estender o seu vínculo a depender de seu desempenho na equipe alvinegra Botafogo contrata volante Gabriel Pires O contrato de empréstimo com o Benfica pelo volante Gabriel Pires não estipula valor fixado para opção de compra pelo Botafogo ao término do vínculo Informa o portal ESPN Segundo o perfil transferes 24 horas O empréstimo vai valer por um ano Até a metade de 2023 No entanto A ESPN informou que a duração da sessão ainda não está definida Gabriel Pires deve chegar em breve ao Rio de Janeiro para fazer exames e assinar contrato Vitor Cuesta Acordo prevê permanência até o fim de 2023 Destaque do Botafogo na temporada O zagueiro Vitor Cuesta está emprestado pelo Internacional e tem um acordo pré-estabelecido para que o argentino fique no glorioso até o fim de 2023 Informa o jornalista Lucas Collar Do canal Vozes do Gigante Especializado na cobertura do Colorado Apesar do contrato de Cuesta com o Botafogo no BID da CBF ser válido até dezembro deste ano O acordo entre os dois clubes pelo empréstimo vai até 2023 No entanto, para ativar essa permanência O clube alvinegro precisaria pagar mais uma quantia ao Internacional Reforço cumpre promessa que jogaria no Botafogo após perder amigo Uma história curiosa envolve a contratação de Janderson para o Botafogo B Em 2020, após perder um amigo Ele prometeu no Twitter que um dia jogaria no clube alvinegro Você queria muito me ver jogando no Botafogo Mas agora você se foi Mas Deus te chamou e você vai me ver jogando no Botafogo daí de cima No melhor lugar que tem para todos nós Te amo, irmão Fica com Deus, escreveu Janderson Artilheiro da Série D Com sete gols em 12 jogos O centroavante de 23 anos estava no Bahia de Feira de Santana Além dele O Botafogo contratou para o time B os zagueiros Menezes e Matheus Cabral O volante Newton e o meio atacante Iago Todos estão à disposição do técnico Lúcio Flávio para o duelo com o esporte Nesta quinta-feira, em Recife, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes Estas foram algumas das notícias do Botafogo de hoje Se você gostou do vídeo, deixe seu like Se inscreva para não perder nenhum vídeo Nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau, tchau 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 Obrigado.